Oi, minhas queridas organistas, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Estava com muita saudade aqui de trazer novos vídeos para vocês, além das aulas que nós colocamos aqui toda quarta-feira às 8 da noite. E nesse vídeo de hoje eu quis trazer um estudo do volume 2 para vocês treinarem um pouquinho. Eu espero que vocês curtam bastante. Fiquem agora aqui então com o nosso estudo do volume 2. Vamos agora fazer o exercício de número 3 e aqui nós vamos trabalhar um pouquinho as colcheias, tá? Essa divisão das colcheias no tempo. E também vamos trabalhar aqui com o alargamento dos dedos no primeiro tempo de cada compasso. Então, você vai observar que todo o primeiro tempo nós vamos fazer aqui o intervalo de terça, tá? No metrônomo nós vamos colocar em 100 batidas. Então, você observe bem que agora eu vou fazer somente a mão direita, a mão esquerda, depois a mão esquerda, depois as duas mãos juntas. Vamos lá? 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 3 e 4 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 6 e 5 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 Vamos agora a mão esquerda. E agora, vamos fazer com as duas mãos. Vamos fazer com as duas mãos. Vamos fazer com as duas mãos. As vezes você está precisando estudar até você conseguir, de fato, pegar a liçãozinha no andamento. Eu quero saber um pouquinho como está sendo a sua jornada de aprendizado desses novos métodos. A minha está sendo bem incrível. Estou gostando muito de aprender esses novos métodos e poder passar aqui para vocês também o que eu tenho aprendido. E se você quiser acompanhar também um pouquinho mais dos conteúdos mais teóricos que constam ali nos novos métodos, né? Nos volumes dos novos métodos. Então, eu aconselho você a participar do nosso Cafezinho com a Fran lá no Telegram. Porque todos os dias ali, sempre que dá, eu venho com novos conteúdos, todo baseado ali nos novos métodos, tá bom? Então, eu te espero lá no Cafezinho com a Fran. E se você quiser entrar, é só você clicar no link que está aqui no box de informações. E aí, já vai cair direto lá no nosso canal do Telegram, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse estudo de hoje. Se quiser que eu traga aqui algum outro estudo aí especial que você esteja estudando e tem alguma dificuldade, é só deixar aqui nos comentários também que eu vou ter o maior prazer de poder trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês também, tá bom? Então, minhas queridas, eu vou ficando por aqui, desejo excelente domingo para todos vocês. E não se esqueça, se de repente você quiser entrar lá na plataforma, ainda restaram algumas vagas, tá? Então, aproveita esse restinho de domingo aí, quem sabe já começa segunda-feira com o pé direito, né? Então, faz a sua inscrição também lá na plataforma. Lá dentro tem todos os estudos como esse que você acabou de ver aqui, tá? Do volume 1, do volume 2, tem explicação completa, tem os métodos em PDF também, inclusive se você ainda não conseguiu comprar o seu método, né? Então, lá vai ter o método já em PDF para você conseguir baixar e fazer seus estudos, tá bom? Inclusive, esses métodos tem também com contagem. Olha que legal, gente! Tá tudo ali bem mastigadinho, além dos hinos também que a gente aprende, MTS, escalas, enfim. É uma plataforma bem recheada e que tem tudo o que uma organista precisa de fato aprender para realmente conseguir tocar os hinos, tá bom? Então, minhas queridas, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON